Deixa eu falar pra vocês sobre uma matéria onde um homem foi preso, armado. Ele estava trafegando na BR-304 com um revólver calibre .38 e foi conduzido a DP de plantão. A Polícia Rodoviária Federal efetuou a prisão de um homem por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava trafegando em seu veículo na BR-304, próximo ao viaduto, entre os abolições, quando foi interceptado pela polícia. O revólver que estava com ele foi apreendido pelos policiais rodoviários federais porque ele não tinha porte pra andar armado. Ele se disse vigilante e não estava de serviço quando foi preso. O homem foi trazido pra DP de plantão em Mossoró e, após ser ouvido pelo delegado, o homem pagou uma fiança e foi liberado para responder por esse crime em liberdade. Quanto à arma de fogo, que foi apreendida com o mesmo, foi encaminhada para procedimentos de justiça. O revólver, inclusive, estava municiado e é mais uma arma de fogo que é retirada de circulação em patrulhamento da PRF, aqui na região de Mossoró, como conta Rodrigo Fernandes, chefe da delegacia da PRF aqui em Mossoró. No dia 21, por volta da meia-noite, da zero hora em um minuto, a equipe de policiais rodoviários federais realizava fiscalização no quilômetro 36 da BR-304. Ali no viaduto da abolição, um condutor de um veículo Cerato de cor prata foi abordado e, ao descer do veículo, verificou-se que ele estava com volume na cintura. Solicitou-se que ele levantasse a camisa, de imediato verificou-se a presença de uma arma de fogo, certo? O condutor alegou que não tinha porte, um homem de 27 anos de idade, ele não tinha porte. E ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para a realização do flagrante. Foi apreendido um revólver, calibre 38, com cinco munições intactas, né? O revólver estava municiado, certo? E na cintura do condutor. Rodrigo, esse homem, para andar armado, o que teria acontecido? Ele trabalha em alguma área de segurança? Ele alegou que já trabalhou em empresas de vigilância, certo? E, segundo ele, a arma de fogo era para defesa pessoal, certo? Porque ele já trabalhou nessa área de vigilância de empresas privadas. E o procedimento contra ele, Rodrigo? Como foi que ficou? Como tratava-se de uma arma de uso permitido, o delegado de plantão arbitrou uma fiança, certo? E ele foi liberado para responder o processo posteriormente na justiça. Aí, portanto, mais uma arma de fogo retirada de circulação. Foi liberada após fiança, mas vai responder esse processo aí na justiça, né? Nunca andar armado. Se não tiver porte, não anda armado, porque a PRF, nessas fiscalizações, tem retirado de circulação muitas armas irregulares em poder de pessoas que não têm porte. No caso, ele era vigilante, mas não tinha porte para estar andando armado por aí.